Graça e paz do Senhor, amém igreja? É bom estarmos aqui reunidos, é bom podermos adorar ao Senhor, como é bom, como é bom poder render a Ele todo louvor, toda honra, toda adoração. Então, você é um privilegiado, fala para o teu irmão que está aí do seu lado, você é privilegiado, por poder adorar aquele que é rei, aquele que vive para sempre, aquele que é nosso Senhor, nosso Salvador. Sabe, tem uma só coisa que Deus pede de nós, desliga para mim esse ventilador aqui, o pessoal da recepção, Deus pede para nós sacrifícios de louvor, amém? Coração rendido diante dEle, é isso que Deus pede para mim e para você, meu irmão. Não é outra coisa, senão isso, que nós possamos render o nosso coração a Ele, de verdade, e adorá-lo, adorá-lo. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, o pastor Júnior pediu para que eu trouxesse essa palavra, que eu compartilhei com os jovens ontem. E eu quero compartilhar, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, quem achou aí, diz, achei. Amém. Vamos ler então. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar sobre essa palavra. Feche os seus olhos, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor a tua palavra, Pai. Palavras ditas pelo Senhor. Palavra viva. Palavra poderosa. Palavra que vem como espada afiada nesta noite, Pai. Trazer discernimento. Discernir o que é alma e o que é espírito em nós. Palavra, Senhor, que renova a nossa mente e o nosso entendimento. E eu oro para que essa palavra seja poderosa no coração de cada filho e filha nesta noite, Pai. Que esta palavra, Senhor, venha consolar, venha fortalecer, venha edificar. Venha, Senhor, trazer vida para os seus filhos, ó Pai. Que essa palavra venha abrir os olhos, o entendimento deles, Senhor. A tua palavra poderosa nesta noite. Pai, que eu desapareça e que o Senhor apareça. Que eles possam sentir o Senhor falando com eles nesta noite, Pai. Porque nós estamos aqui em obediência a tua palavra. Que diz para que nós não deixássemos de congregar. Para que estivéssemos reunidos aqui. Nós estamos assim, Pai. Por isso nós apresentamos esta palavra. E pedimos, fala conosco através dela. Se revela a nós através da tua palavra. Vem, Senhor, esmiuçar os nossos corações, Pai. E trazer, Senhor, a luz. Verdades que precisamos ouvir nesta noite. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém de você? Glória a Deus. Amém. Aleluias. Eu quero falar nesta noite um pouquinho. O tema dessa ministração é... Como nós começamos o ano com um alvo nas nossas vidas. Que é tempo de ir além. Amém? Ir além em muitas coisas este ano. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, em especial, esta palavra. Que é para que possamos ir além das nossas carências. Eu quero falar sobre carências nesta noite. Mas é tempo de irmos além. É tempo de vencermos algumas carências que nós temos na nossa vida. E andarmos um pouco mais. Tem pessoas que talvez no ano passado não conseguiu superar suas carências. Não conseguiu vencer algumas coisas. E isso fez com que você ficasse estagnado, parado no mesmo lugar. Talvez até se sentindo infrutífero, improdutivo. Achando que o problema era esse lugar. Que o problema eram pessoas. Que o problema era a igreja no Brasil. Ou isso, ou aquilo. Quando na verdade, amados. O problema muitas vezes está dentro de nós. Por isso, nessa noite, Deus te trouxe a esse lugar. Para ouvir sobre carências. E é em cima desta palavra. Desta passagem sobre quando Jesus é levado ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Que eu quero começar compartilhando com vocês. Essa palavra sobre carência. Olha para o teu irmão e diz assim. Para ele, Jesus. Não, fala firme para ele. Fala, Jesus. Era um cara bem resolvido. Pergunta assim para ele. E você? E você? Será que somos pessoas bem resolvidas? Porque Jesus era uma pessoa bem resolvida. A palavra diz que Jesus jejua 40 dias. E depois ele vai para o deserto. E lá no deserto, ele é tentado pelo próprio diabo. Pelo pai de todos. Pelo próprio Lúcifer. Não, ele não manda ninguém. Ele não manda os demônios pequenininhos. A pomba gira. O Exu, não sei o que. Não, não, não. É ele próprio que vai executar a tentação. Ele mesmo é que vai tentar Jesus. E ele faz uma pergunta aqui, amados. Que até hoje, isso muitas vezes está ecoando dentro de nós. Se és filho de Deus. Se você é filho de Deus. Estão dizendo por aí que você é o filho de Deus. O enviado. Eu não acredito nisso. É isso que o diabo estava dizendo. Eu não acredito nisso. Apesar dele saber quem era o filho de Deus. Ele foi tentar porque ele sabia. Mas ele disse, ele quis colocar um ponto de interrogação. Na mente de Jesus. Olha para esse irmão que está do seu lado. Vê se ele está com cara de interrogação. Tem crente que passa o ano inteiro com cara de ponto de interrogação. É ou não é, gente? Às vezes a gente passa o ano inteiro com uma interrogação. Ninguém sabe o que se passa dentro de nós. Ninguém sabe o que nós estamos pensando. Ninguém sabe. Porque nós não compartilhamos. Não porque as pessoas não queiram saber. Porque nós nos fechamos. Fala para o teu irmão assim, ó. Meu irmão, a ostra. Fala para ele. A ostra foi criada para viver dentro do mar. E mesmo assim, fala para ele, mesmo assim, o homem vai lá, busca ela, abre e come a ostra. Abre a ostra. Nós não fomos criados para viver um ostracismo. Para viver num lugar fechado com medo de todos, de tudo. Sabe, a vida nos dá muitas pancadas, amados. Mas nós podemos escolher o que vamos fazer com as pancadas que a vida nos dá. Se nós vamos entrar numa ostra e dizer, agora ninguém bate em mim. Agora ninguém mais faz nada. Eu estou protegido. Eu construí um muro ao meu redor. Eu fiz um muro. Ninguém me fere mais. Ninguém me ofende mais. Ninguém descobre mais nada da minha vida. Nem eu não compartilho nada com ninguém. Só que a ostra morre ali dentro. Não serve para nada se ela não servir de alimento. E aqui a gente começa a ver o que Satanás pergunta para Jesus. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, como sempre, ele surpreende nas respostas. Ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, Satanás queria que Jesus provasse que ele era o Jesus. Que ele era o Messias. Que ele era o enviado. E Jesus resolveu não provar nada para Satanás. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele tinha vindo fazer nessa terra. Ele sabia a sua missão. E eu quero começar falando sobre carências com você. Trazendo para você o entendimento que você precisa ter na sua vida. Igreja, igreja amada, você precisa entender quem você é. Você precisa entender o que você veio fazer nesse tempo. Por que você está vivendo nesse tempo, no ano de 2018. Qual é o propósito de Deus com a sua vida? Porque senão, a gente vai ser fisgado pelas perguntas de Satanás. Você é mesmo um cristão? Você é mesmo um homem? Você é mesmo uma mulher? Você é mesmo aquela pessoa? E nós vamos viver a nossa vida por causa das nossas carências. Querendo provar para as pessoas quem somos. Jesus não precisou provar para Satanás quem ele era. Porque ele sabia quem ele era. Ele não veio ao mundo para provar que ele era o Filho de Deus. Ele não veio ao mundo para provar que Deus existe. Ele veio ao mundo para manifestar a presença de Deus nessa terra. Amém? Ele veio para manifestar. E você veio ao mundo para manifestar. Manifestar. Revelar Deus aos homens. Nós não viemos para provar nada para ninguém. Mas como a carência nos faz querer provar as coisas para as pessoas? É ou não é, amados? Quando alguém diz alguma coisa de nós que é mentira. Qual é a nossa primeira reação? Nós ficamos... Muito bravo. Muito irado. Muito nervoso. Nós queremos provar. Nós vamos dar um jeito de provar para aquela pessoa que nós não somos. Por bem ou por mal. Alguns têm mais classe. Vão esperar o tempo certo. E vão lá e vai mostrar para ela. Outros, os sanguíneos, já vão logo ligar para ela. Já vão descascar o abacaxi e falar um monte de coisa. Vai dizer, vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Não é? O marido fala uma coisa da esposa. A esposa fala, hum... Eu vou mostrar para ele quem eu sou. Como nós nos irritamos. Sabe, quando nós ficamos muito nervosos. Quando alguém diz uma injustiça da nossa vida. É porque dentro de nós, amados. Nós temos problema com a nossa identidade. Jesus não disse, peraí que eu vou te provar. Já vou mandar os céus abrirem. Vou mandar meu pai dizer, esse é meu filho amado. Em quem tenho prazer, igual ele disse no dia do meu batismo. Sabe, Jesus não precisou de nada disso. Ele simplesmente começou a dar respostas para Satanás. Daquilo que Deus estava o mandando fazer. Ele começou a revelar quem era Deus. Sabe, nós passamos mais tempo exigindo que as pessoas nos reconheçam. Do que, na verdade, que as pessoas nos conheçam. Essa carência faz com que a gente exija reconhecimento. Você já percebeu como é assim? Você se lembra daquele filho, quando Jesus conta do filho pródigo. Do outro filho que ficou em casa. Que o pai não deu uma festa para ele. Ele diz, há tanto tempo eu te sirvo. E o Senhor nunca matou um novilho cevado para mim. Nunca me deu uma festa para mim. Está com meus amigos. O Senhor nunca me reconheceu. Eu estou te servindo e o Senhor não me reconhece. Aquele filho tinha problema com a identidade dele. As vezes nós somos assim, amados. E sabe, as nossas carências, elas nos definham. Elas fazem com que a gente fique parada. Eu anotei algumas coisas sobre carência aqui. Que as nossas carências, as vezes, determinam as nossas piores escolhas. Quando nós estamos carentes, nós fazemos as piores escolhas. Você senta lá com o camarada. Meu irmão. Por que você fez essa besteira? Por que você foi sair com essa menina? Foi se envolver com ela desse jeito? Foi dormir com ela? Por que você fez isso, filho? E ele diz, eu estava carente. Eu estava carente. A gente senta com o marido. Que traiu sua esposa e pergunta, por que você fez isso? Você tem uma família linda. Você tem filhos lindos. Eu estava carente. Sabe o que é a carência? A carência, amados. Nos faz escolher as piores coisas. As piores escolhas que você fez na vida. Não fez pela consciência de que Deus falou com você. Mas sim pela carência de querer provar alguma coisa para suprir isso. Precisamos suprir. E sabe, Deus nessa noite quer ministrar aos nossos corações. Porque Ele quer que a gente saia dessa fase. Ele quer que a gente saia desse lado onde nós vivemos carentes. A pessoa carente, ela sempre espera alguma coisa de alguém, você já percebeu? Ela sempre espera o amor de alguém. Ela sempre espera a atitude de alguém. Ela sempre espera a palavra de alguém. Ela sempre espera alguma coisa da igreja que ela congrega. Ela sempre espera alguma coisa da família que ela tem. Ela sempre espera alguma coisa do patrão que ela tem. Ela sempre espera alguma coisa do marido, do filho. Ela sempre vai ser assim. Mas aquele que superou a carência Ele vai entender, como eu vou ministrar para vocês Que ele pode ir além Que ele pode sair do lugar onde ele está esperando Esperando, esperando, esperando E ele pode começar a dar Ele vai entender isso Você vai entender isso nessa noite pela palavra E eu quero começar aqui com Jesus Que é o nosso maior exemplo Ele não precisou provar Ele não veio para provar Ele veio para manifestar Fala para o seu irmão Você não veio para provar nada para ninguém Você precisa manifestar quem você é Pare de provar Pare de provar as coisas para as pessoas Porque isso é insaciável É um buraco negro que não tem fundo E vamos provar e provar e provar E para que as pessoas nos reconheçam Muitas vezes nós criamos um personagem Não é? Criamos uma linguagem Nos enchemos de adereços Para querer provar para as pessoas Às vezes aquilo que não somos Porque temos medo de revelar quem somos Por causa das nossas carências Nós começamos a criar personagens Eu compartilhei com os jovens aqui Que outro dia eu estava lá no Alameda E tinha um casal de namorado lá E eu observo muito o comportamento das pessoas Não o que elas dizem Mas como elas se comportam E o casalzinho chegou Eu tinha pedido uma pizza com o pastor Júnior Uma fogaz Estava esperando lá E os dois chegaram assim Um meio de cada lado Sentou na mesa assim Um aqui, outro ali E eu logo já observei Observei que aquele casal não estava bem Aí o cara chamou o garçom Pediu um vinho Escolheu um vinho lá na loja Pediu um vinho O cara colocou o vinho Duas taças Ele pediu uma pizza Veio a pizza Mas o casal estava assim Pensa quando um casal está mal Pensa quando você está mal aí Com a pessoa que está do céu Estava assim, entendeu? Um sentado aqui Outro sentado aqui Cada um no seu celular Não olhava no olho Não tinha conversa Não estava bem Dava para ver que não estava bem Talvez pelas suas carências Aí eles pediram o vinho Pediram a pizza A menina estava lá O cara chamou a menina Bota a sua cadeira aqui A menina botou a cadeira Bem pertinho do namorado Aí eles encostaram a pizza bem perto O vinhozinho As taças Botou um pouquinho de vinho Em cada taça E aí eles fizeram uma Uma o que? Uma selfie E sabe? O cara que não estava Com uma namorada Naquela sexta-feira Vamos pensar aqui Deixa eu ver Um bike Puxa, quando ele abriu Aquela foto daquele casal Ele disse Um casalzinho feliz Como esse casal é feliz E eu estou aqui Numa sexta-feira Que tristeza E esse casal Talvez fossem os amigos Do Mike lá Sei lá Sabe amados Nós criamos personagem Para as pessoas Às vezes aquilo que nós não somos Mas queremos criar personagens Porque as nossas carências Não deixam nós revelarmos Quem somos E hoje o mundo virtual Cria muitos personagens Tem gente que tem até fake Né? Tem lá Quem ele é E tem o outro E ele é o cara legalzão Bacana E quem olhou aquela foto E aí depois que eles tiraram a foto Falei Agora né Eles vão começar a conversar Não, não, não A menina saiu de lá Sentou no lugar dela Ele sentou aqui Ele botou um pedaço de pizza No prato dela Ela aqui Beberam um golinho de vinho E continuaram cada um Olhando no seu celular Postaram as fotos Bacana Legal Porque se tem uma coisa Que deixa a gente triste É quando a gente fica De sexta-feira em casa E começa a olhar o face Não é? Parece que o mundo inteiro Está se divertindo Menos nós Não é assim gente? Nossa Como está todo mundo Passeando Menos eu Sabe A carência faz isso Nos fisga Você não é essa mulher Prova para o mundo Que você é essa mulher Ontem eu falei aqui Para os jovens Sobre algo que eu penso Sobre os adereços Muitas vezes nós estamos Tão carentes Que nós temos necessidade De desenhar em nós No nosso corpo Aquilo que nós queremos Mostrar que nós somos Mas que muitas vezes Não conseguimos mostrar Só com a nossa pele Quem nós somos Então nós começamos A desenhar muitas coisas Na nossa pele Para que as pessoas olhem E digam Puxa esse cara É maneiro Mostra essa menina Menina descolada Penduramos coisas Aqui e ali Às vezes até na língua Em outros lugares também Que eu sei Tem gente por aí Que pendura Amados Olha o que as carências fazem Pensa comigo Que tem gente Pendurando coisa Em lugar Olha o que a carência Faz com as pessoas Porque quando aquela menina Vai se revelar Para um homem Ela tem medo Que aquele homem Olha para ela e diga Nossa, é corpinho feio Que você tem Então ela precisa Pendurar muitas coisas E o homem também Olha onde nós estamos Chegando Por causa das carências Eu posso falar isso aqui Porque vocês são todos adultos E eu tenho certeza Que na televisão Vocês já ouviram Coisa muito mais séria Que isso Amados Jesus não precisou Provar nada Para ninguém O que você faz hoje É para provar Ou para revelar O teu comportamento Tem sido Influenciado Para provar Ou para revelar Pense comigo Vamos pensar hoje Porque a igreja Ela quer uma ministração Que ela mastigue Abre a boquinha Mastigue Engole Vai para casa Jesus é bom Jesus é bom Mas a gente não resolve isso Nós precisamos resolver isso Porque nós precisamos ir além É tempo de irmos além É tempo de não ficarmos Tão ofendidos Com as coisas Que as pessoas fazem Ou deixam de fazer Para nós Com as ausências Com os distanciamentos É tempo de entendermos O que Deus quer Para nós E seguirmos em frente Livres Das nossas carências Posso ouvir Um glória a Deus Na sua vida É tempo disso Amados Porque Jesus Está voltando E Ele vai vir Buscar a noiva Vestida De linho fino Preparada Ele vai vir Buscar essa noiva Essa é a noiva O diabo tentou Jesus no deserto Para que Ele provasse E não revelasse Que Ele era o filho E é isso que Ele faz Até hoje Prova que você é macho Prova que você é homem Menino Não, minha mulher Falou isso para mim Eu vou mostrar para ela Que eu sou o homem Dessa casa Vou mostrar para ela Quem é que manda Nessa casa Mostre que você é o sacerdote Do seu lar Primeiro para Jesus Temos necessidade De provar Amados Vocês já viram Tem pessoas Que quando você Dá um cargo Para elas Aí você descobre Que no coração dela Havia uma soberba Aí ela tem necessidade Que as pessoas Que elas comandem Comandem as pessoas Não, não, não Quem manda aqui Sou eu Daqui a pouco Ela fala mais alguma coisa Porque quem manda aqui Sou eu Ela precisa dizer Que quem manda é ela Porque nem ela acredita Que ela está mandando E ela tem tanto medo Daquelas pessoas Então ela tem que dizer Umas dez vezes Que quem manda é ela Porque ela tem medo Que as pessoas Não respeitem ela Isso fala de carência Carência E muitas carências Nossas, amados Elas nascem De traumas De dores De frustrações De coisas Que nós vivemos Que nós passamos Na nossa infância Na nossa infância Coisas que Talvez um abandono Talvez solidão Talvez pobreza Talvez miséria Talvez violência Eu não sei o que você Viveu dentro da sua casa Dentro do seu lar Mas as nossas carências Elas nascem Na infância Nas dores Que passamos Na nossa infância E se nós não curarmos Isso Nós vamos ter Setenta anos Oitenta anos E vamos continuar Sendo aquela Criança carente Onde algo Faltou a nós E nós não conseguimos Buscar em Deus Aquilo que o homem Não conseguiu nos dar Porque Não importa Aquilo que nós vivemos O que importa É como nós vamos Administrar isso E é isso que eu quero Ensinar nessa noite Como você Vai fazer Com aquilo Que fizeram com você Você tem duas escolhas Você tem a escolha De querer ser carente A vida inteira E ficar encontrando Um culpado Para as suas dores E sempre vai ter Um culpado E sempre um culpado E sempre alguém Para justificar As suas dores Ou você vai Para a cruz E vai encontrar Jesus E vai encontrar Nele A fonte De vida Para você Aquele que te cura Aquele que te limpa O lugar onde você Pode chorar As suas dores Os seus traumas Os seus abandonos As suas frustrações As suas acusações Todas as coisas Que você passou A rejeição Não sei quantas coisas Você viveu Quanto mais eu vivo Mais eu me assusto Com a maldade Do homem na terra Mas lá na cruz Há uma resposta E uma cura Para nós Ou nós podemos Ficar do lado de cá Dizendo Não mexe comigo Porque eu sou carente E vamos a vida E vamos a vida inteira Querer Extrair Das pessoas Coisas que venham Superar as nossas carências Tem uma frase Que eu anotei aqui Que eu gosto muito Carência não se supre Carência se cura Amém? Fala para o teu irmão Carência não é para ser suprida É para ser curada Ah, eu preciso de alguém Que supra a minha carência O cara está se sentindo Mal amado Então ele diz Pastor, eu preciso De uma esposa Porque eu Não sinto amor Eu preciso De uma esposa Não é? Olha Lá em Gênesis Abre sua Bíblia Em Gênesis Capítulo 3 Versículo 7 6 e 7 Vendo a mulher Que a árvore era boa Para se comer Agradável aos olhos E desejável Para dar entendimento Tomou do fruto E comeu E deu também ao marido E ele comeu Abriram-se Então Os olhos De ambos E percebendo Que estavam nus Cozeram folhas De figueira E fizeram Cintas Para si Amém? Só até aí Sabe que Eu ouvi de um pastor Assim Sabe quem foi O primeiro Travesti da humanidade? Adão Ele se Ele se Travestiu De folha De figueira Quando Ele percebeu Que ele estava Peladão Porque Não tinha nada De mais Ficar daquele jeito Não tinha maldade Naquilo Mas quando a maldade Entrou E ele enxergou isso Ao invés Ao invés de ele ir Até Jesus De ele ir Até Deus Porque era Deus Que falava com eles Todo dia Na viração do dia Ao invés de ele ir ao encontro Ele se esconde E ele Ele pega Da figueira E faz folhas Para si Ele se esconde Ao invés de ele ir e falar Deus O que está acontecendo? Eu estou sentindo um negócio Aqui dentro Tem uma carência Tem um negócio Que está fazendo com que Eu me sinta mal Do jeito que eu estou Eu não me sentia mal Até ontem Hoje eu estou me sentindo mal Assim Estou com vergonha Não sei do que Porque não tinha mais Nenhum Nenhum homem Nenhuma mulher Na face da terra Só tinha os dois Pensa Mas aqui Aquilo deixou eles Tão carente Que eles tiveram Que cobrir A sua nudez Com folhas de figueira Vocês se lembram De uma outra passagem Da figueira? Jesus chega na figueira E procura fruto E só tem folhas Sabe? Enquanto a gente esconde As nossas carências Tampando com as folhas Da figueira A gente não vai conseguir Frutificar nessa terra Nós precisamos Chegar no altar de Deus E conversar com ele Jesus Ele é chamado Ele é chamado De nosso amigo 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 Para nos ouvir Para compartilharmos As nossas carícias Nós precisamos Disso Nós precisamos Disso E aí Ele enche Se cobre Se cobre E o Senhor Diz Adão Chama Adão E ele fica escondido lá E quando ele vem Fala Por que você está com essa roupa Adão? Está fantasiado já para o carnaval? Já está indo para o carnaval Adão? Não Senhor Descobri que eu estava nu Ele não fala Ele não consegue Expor para Deus O que ele precisava expor E sabe amados As nossas carências Tem feito isso Até hoje A gente se sente inferior E a gente constrói Uma estrutura de orgulho Então a gente diz Ninguém me fere Ninguém fala nada de mim Ou vira aquele cara Que se alguém falar Ah Ele destrói Pum Porque ele fez uma Uma casca Ninguém mais me machuca Ou então ele vira aquela pessoa Que basta você dizer uma palavra Para ele se esconder E entrar dentro da casinha dele E passar um ano escondido ali As nossas carências fazem isso Ah Eu não estou me sentindo amado Eu preciso de uma mulher Meu irmão Quando você não estiver se sentindo amado Você precisa estar no altar de Deus Porque é de lá que vem o amor Não pense Eu estou carente Estou precisando de uma mulher Se você está carente Vai para o altar Porque senão Esse buraco Não vai ser suprido Por mulher nenhuma E ainda por cima Você vai trazer dor para ela Ah Eu preciso de uma posição O pastor não me dá uma posição Meu chefe não me dá uma posição Sabe aquele complexo de inferioridade Todo mundo Todo mundo já foi promovido Eu não fui Parece que a gente tem que provar Para as pessoas A nossa capacidade Porque aqui dentro Você não está se sentindo bem Porque aqui dentro Tem um complexo de inferioridade Tem uma dor Que está latejando aqui E é essa dor Que precisa ser curada Aquele cargo Não vai ser cura para você Não vai ser cura Carência da solidão A pessoa é carente da solidão Então ela quer sempre ser cuidada por alguém Eu preciso que alguém cuide de mim Eu preciso que alguém me chame Eu preciso que alguém se lembre Eu preciso que alguém fale do meu nome Olha o exemplo de Caim Vamos um pouquinho para frente E vira sua Bíblia no capítulo 4 Só o versículo 6 e 7 Diz assim E disse o Senhor Por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem Não é certo que serás aceito Se todavia procederes mal Eis que o pecado jaz a porta O seu desejo será contra ti Mas a ti Cumpre dominá-lo Amém? Deus aceita a oferta de Abel E não aceita a oferta de Caim Porque Caim não estava procedendo da melhor forma Abel dava das primícias daquilo que ele colhia Mas Caim não fazia assim Então Deus recebia de um e não recebia de outro O problema de Abel De Caim era com quem? Era com Abel ou era com Deus? Responde pra mim Com quem? Com quem era o problema dele? Quem não estava recebendo a oferta dele? Quem? Fala alto o que eu quero ouvir Deus, fala pro teu irmão O problema de Caim era com Deus Fala pra ele O problema de Caim era com Deus Mas ele vai e mata Abel Eu resolvo meu problema Não Ele não resolveu o seu problema Ele não resolveu o seu problema O problema dele era com Deus O problema dele era o seu coração O que ele precisava fazer naquele momento Era falar Deus, por que o Senhor não recebe minha oferta? Senhor, fala pra mim Onde eu estou errando Eu quero aprender o caminho certo Mas ao invés dele fazer isso Ele vai e mata o seu irmão Matamos as pessoas Mas muitas vezes o nosso problema é com Deus Nós saímos por aí matando as pessoas Vocês já viram como que é quando o irmão erra? Eu sei bem, eu estou muito acostumada com isso A gente vai sentar pra conversar com ele Irmão, o que aconteceu? Vamos conversar Porque olha Essa situação chegou até mim Ele diz assim Quem contou pra você? Quem foi que te contou? Bem que me disseram que nessa igreja só tem gente fofoqueira Nessa igreja o povo gosta de falar mal Aí a pessoa começa a falar tudo que ela quer falar da igreja Quando ela devia dizer assim Pastor, eu errei mesmo Me ajuda Eu preciso sair dessa Ele vai querendo matar quem foi que disse Quem é que está falando? Quem está contando? Quem está espalhando? Quando ele devia dizer Deus Senhor, eu peguei contra o Senhor Pai, me perdoa Pastor, me ajuda a sair dessa situação Eu preciso sair Você entende como é nossa carência? Nós precisamos entender isso Precisamos parar de matar pessoas Parar de dar tiro pra todo lado Quando nós temos que resolver as nossas carências com Deus Sabe, tem coisas que nós vivemos na nossa vida Que nunca mais vai dar pra você resolver com aquela pessoa Tem gente que passou problema com o pai Com o professor de escola Com o tio Com sei lá com quem E esses problemas foram tão sérios Que trouxeram uma dor aqui dentro E você nunca mais vai conseguir resolver com aquela pessoa Talvez ela já morreu Ela já mudou de cidade Você nem lembra quem foi Foi uma professora Que te envergonhou na frente de todo mundo Mas você tem um Deus Você pode resolver com Ele Porque Ele é teu pai Ele estava lá naquele dia Ele sabe o que você passou Ele sabe o que você viveu Ele conhece as tuas dores Por isso que o nosso problema Vai ser sempre com Ele Por que Deus fez isso comigo? Às vezes a gente pergunta Não é? Quando a gente vê Os discípulos No caminho de Emmaus Eles sabiam tudo o que iria acontecer com Jesus Jesus vai explicando Ele vai falando E quando Jesus morre É crucificado As coisas começam a acontecer em Jerusalém Eles recebem as notícias De que Maria tinha ido lá E tinha encontrado o próprio Jesus Os discípulos vão Para ver se a história é verdadeira Se você ler lá no final Do Evangelho de Lucas Acho que fala sobre isso E Ele diz assim E realmente o túmulo estava vazio Jesus não estava mais lá Eles sabiam de tudo isso Mas eles vão embora Eles dizem assim Ora, nós pensávamos Que era Jesus Que ia nos remir Que viria e nos tiaria da escravidão Eles querem que Jesus Faça do jeito deles Mas eles não entendem Toda a obra que Jesus já estava fazendo Sabe, meu irmão Deus está dizendo isso para nós hoje As nossas carências Querem exigir que Deus faça do nosso jeito E nós paramos ali Quando Deus já está fazendo Uma grande obra na nossa vida Do jeito dEle Olha para o seu irmão Fala do jeito dEle, irmão Do jeito dEle Do jeito dEle E as notícias chegam para nós E os nossos ouvidos Ficam incrédulos Nós temos dificuldade Para acreditar Nós somos resistentes Ficamos endurecidos Ei, irmão Amolece o teu coração Não deixa a vida Que desbofeteou Endurecer o teu coração Porque o Senhor Tem coisas novas para nós Ele quer que a gente Supere as nossas dores E vá além É tempo de ir além Além das nossas carências Nós temos um ano tremendo Para viver Um ano de bênçãos De vitória De coisas maravilhosas Que Deus tem para nós Mas se nós ficarmos estagnados Na nossa carência Nós seremos figueiras Infrutíferas nesta terra Quando Jesus nos chama Para ser videira Eu sou a videira verdadeira Vós sois os ramos E todo aquele Que está ligado em mim Eu limpo Para que dê mais fruto ainda Ele nos limpa Ele nos limpa Se você tiver coragem De apresentar as suas dores Para Ele Ele te limpa Ele te cura Ele arranca a dor De dentro de você Eu quero terminar Só lendo mais um versículo Em Gênesis 1 Volta um pouquinho aí Versículo 28 Diz assim E Deus os abençoou E lhes disse Sede fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra E sujeitai-a Dominais sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo animal Que rasteja pela terra Leia comigo E Deus Os abençoou Fala para o teu irmão A primeira coisa Que Deus fez Quando criou o homem Foi abençoá-lo A primeira coisa Que Deus fez Quando criou o homem Foi abençoá-lo Fala para o teu irmão Fala para o teu irmão Você já é abençoado Meu irmão A bênção de Deus Já está sobre a sua vida A bênção de Deus Não vai chegar A bênção de Deus Já chegou Ela já se manifestou em nós Quando nós Recebemos Jesus Como Senhor e Salvador Das nossas vidas Nós somos abençoados E depois que Deus Os abençoa Deus os abençoa Para algo Ele dá uma ordem Ele abençoa Para um propósito Sede fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra Sujeitai Dominai Sejam produtivos Nessa terra Eu estou abençoando vocês Para serem frutíferos Nessa terra Eu estou abençoando vocês Para manifestar A minha bênção Nesta terra Eu derramei A minha bênção Sobre a tua cabeça Adão e Eva Para que vocês Manifestem isso Aos homens Por isso Jesus não ficou Dando explicação Para o diabo Porque ele veio Para revelar A bênção de Deus Na terra Ele era A própria bênção Por isso Ele podia orar E as pessoas Serem curadas Por isso Ele alcançou Um nível Diferente E Deus Te trouxe Hoje aqui Para dizer Para você Que você É abençoado Que as suas carências Querem dizer Para você Correr atrás De bênção Aqui e ali Quando Deus Bendito 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 É isso que Deus Diz para nós Você Você é bendito E acusando E acusando E acusando E condenando E achando isso E achando aquilo Um poço De solidão E vem para o outro lado Ei Jesus já me abençoou Eu tenho Eu tenho a bênção Eu tenho a bênção Eu posso Vencer todas as coisas Eu posso caminhar Nessa terra Aquele emprego Eu posso chegar lá Vai ser meu E o que eu estou fazendo Naquele lugar Não é para homens É para o Senhor Sempre que fazemos Alguma coisa Temos que fazer Para Deus Não faça Para as pessoas Faça para Deus Porque o nosso Deus Não vai te recompensar Ele já te deu Toda a bênção Ele já te abençoou Faça para Ele Faça para Ele Então Você vai viver Uma vida diferente Uma vida diferente Deus já te abençoou Com toda sorte De bênçãos Quais são os atributos De Deus? Deus é amor Deus é paz Deus é bondade Deus é alegria Nós já somos abençoados Com tudo isso Amados Deus te criou Para revelar Quem você é Aquilo Tudo Que Ele já te deu O que Deus Pensa de você É isso Que você é um Abençoado E Ele diz Para nós Abençoeis E não Amaldiçoeis Abençoeis Porque da bênção Que Ele nos deu Ele quer que a gente Revele ao mundo E isso É a coisa Mais poderosa Que nós temos Amados Isso é a coisa Mais poderosa Que nós temos Porque o inimigo Quer fazer ninho Na nossa cabeça Ele quer se aproveitar Das nossas carências E colocar Fazer a gente Passar o ano Com um ponto de interrogação Na nossa cara Fazer a gente Passar anos Chorando por coisas Que aconteceram Lá atrás Fala para o teu irmão Ei irmão Deus tem cura Para você hoje Deus tem cura Amém amados Sabe o que pastor Eu sou assim Por causa disso Por causa disso Por causa disso Meu irmão Vença isso Na cruz Coloque na cruz Lance sobre Ele Toda a sua ansiedade Toda a sua dor Todos os seus traumas Todos os seus medos Lance Lance sobre Ele Porque Ele Já te abençoou E Ele quer te limpar Para que você seja Uma bênção Nessa terra Para que quando você Entrar naquele trabalho As pessoas vão olhar Para você Ainda que você Esteja limpando o chão E vão dizer Aquela pessoa lá É uma bênção Nesse lugar Como aquela menina Na casa De De Namã Mesmo escrava Foi uma bênção Naquele lugar Aquela menina Foi uma bênção Como Daniel Chegou lá Como escravo Naquele lugar Mas conseguiu ser Uma bênção Naquela nação Manifestar A bênção De Deus Deus te criou Para manifestar A bênção Dele Deus não te criou Para você só pedir Meu irmão E sabe Quando nós vivemos Esse nível Sabe o que acontece As bênçãos Tudo que Deus Planejou Para nós Nos alcançam Chegam Chegam na nossa vida Elas chegam O diabo Pode tentar impedir Podem Ai pastor Acho que fizeram Uma culpa Para a minha vida Não há macumba Que resista A vontade de Deus Em nós Não há macumba Que impeça A obra de Deus Na nossa vida Não há Ai acho que Sabe Acho que Ai eu acordei Tinha lá na frente De casa Era galinha preta Morta Vela Meu irmão Fique em paz O teu Deus É mais O teu Deus É maior Você já foi Abençoado Com toda sorte De bênção Ele já te deu Por isso Deus te chama Para sair dessa posição E vir aqui Ai pastora Não é fácil Não é mesmo Amados Não é mesmo É uma decisão Difícil Às vezes O que você viveu Dói tanto Que você não quer mexer Mas eu quero te dar Um conselho Mexa Abra a porta Desse lugar secreto Eis que estou A porta e bato Diz Jesus Se você abrir Ele vai entrar Ele vai ceiar Com você Ele vai falar Filho me conta Quais são suas dores Sabe Eu era uma pessoa Muito brava E eu tinha um problema De que As pessoas Não podiam dizer Uma coisa Que fosse injusta Na minha vida Porque eu Virava um leão E eu não entendia Por que disso Um dia eu entendi Que eu passei Uma situação Na minha infância De injustiça Dentro da minha casa E essa situação De injustiça Gerou esse sentimento Dentro de mim E eu não entendia isso Mas um dia Deus me mostrou Ele disse É por isso Paula Que você sai Socando a cara Dos outros É por isso Que você sai Arrumando encrenca Com todo mundo Sabe por que? Porque tem algo Dentro de você Que você precisa resolver É você e Deus Não é com as pessoas É entre você e Deus E eu entendi Que eu precisava Resolver aquilo Com Deus Que eu precisava Lançar no altar dele Que eu precisava De uma resposta dele Que eu precisava Que ele falasse comigo E quando isso aconteceu Amados Essa ira Saiu de dentro de mim É difícil Quando os outros Falam alguma coisa injusta Contra a minha vida Ainda é Porque eu sou sanguínea Mas eu não tenho Mais o impulso De socar a cara Das pessoas Porque esse era O meu impulso Com bastante força E vontade ainda Mas hoje Eu não tenho mais Eu venci isso E se eu venci isso Você pode vencer Todas as coisas Na sua vida Eu não sei O que a sua carência Tem te levado a fazer A carência É um território Fértil Pra pecarmos Por isso Deus te convida Hoje A colocar Toda a sua carência No altar dele Porque esse gigante Ele é insaciável E a gente só vence ele Com o sangue de Jesus A gente só vence ele Na cruz A gente só vence ele Curando as nossas dores Na cruz E então Ele tomba Basta Uma pedra Bem acertada Ele cai Ele cai É isso que Deus queria Que eu compartilhasse Nessa noite com você Você não é fome Você é pão Amém? Fala pro teu irmão Irmão Você não é fome Você é pão Você não é fome Nós queremos tudo Queremos comer tudo Que as pessoas nos dão Ficamos esperando Você é pão É alimento Para as pessoas Serve de vida Para as pessoas Você é pão Para alimentar Os famintos Nós somos pão Amados Você não chega Nas pessoas Para cobrar O que a vida te deve Você não chega Nas pessoas Para cobrar O que a vida te deve Mas você chega Nas pessoas Para viabilizar O que Deus já te deu Amém? Pare de cobrar Das pessoas O que a vida te deve Você vai chegar Nas pessoas Para dar Para viabilizar Para manifestar O que Deus já te deu Fala pro teu irmão Assim ó Você vai ser um cara Resolvido Que nem Jesus E você vai parar De provar E vai manifestar Amém? Igreja Posso ouvir um amém seu? Você vai parar De cobrar E vai manifestar Você vai parar De ter necessidade De provar Nossa Eu preciso postar lá Que eu estou bem hoje Nossa Preciso postar lá Que o meu dia Está bombando Deixa eu postar logo Porque vai que pensa Que eu estou infeliz Meu irmão Meu irmão Para Você vai manifestar Manifestar A presença Do Deus vivo Na tua vida E sabe de uma coisa? Aquilo que é bom E que é de Deus A gente não precisa A gente não precisa postar No Facebook Mas chega Onde precisa chegar A palavra diz Que aquela rainha De Sabá Sabá Foi lá Na casa De Salomão Porque Deus Estava manifestando A sua glória Naquele lugar E ela disse Eu venho de longe Por toda a terra Todo mundo comenta Da grandeza Que está acontecendo Nesse lugar Meu irmão Quando você começar A manifestar 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 Não provar Manifestar Manifestar A bênção Que Deus já derramou Sobre a tua vida E isso vai ser notório Em qualquer lugar Onde você entrar Você não vai ter necessidade De provar mais nada Vamos ficar em pé Amados Mais nada Obrigado.